Pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rio, que eu fui abrir o áudio dela no rio Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela sala, só amada Não é a meia, hoje a gente larga Me quero até não passar, noite acordada, na cama pelada, na cama devarada Esperando a esfregada Me quero até não passar, noite acordada, na cama devarada Esperando a esfregada Não dorme não, que eu tô chegando e vai e vai Tapa 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 Rata Tapa Tapa Rata Tapa Tapa Rata Rata Rapa Masuka, masuka, masuka A minha porta coração